E uma van escolar é atingida por um caminhão na avenida no Jardim Tropical, na região norte de Franca. Duas crianças ficaram feridas. O repórter Cássio Freires esteve no local minutos após o acidente, que foi registrado por câmera de segurança. Acompanhe. A imagem mostra o caminhão transitando pela avenida Lisete Coelho Lourenço, sentido ao centro da cidade. O motorista não respeita a sinalização e acaba atingindo a van, que roda na pista e quase sobe na calçada. A dona Roseli, que mora próximo ao local, conta que viu tudo de perto. Estava no portão de casa, aí escutei aquele barulho e olhei para cima, aí a gente assustou e veio ver. Aí o caminhão estava vindo na Lisete Coelho e a moça descendo na Alcina Teixeira Silva, que é a minha rua que eu moro. E o caminhão não respeitou, passou direto. A menina rodou. O jeito que foi, a batida, muito forte, ela podia ter capotado. Ela fez muito de segurar o volante, porque numa dessa daí podia ter acontecido coisa pior. Com o impacto da colisão, os vidros da van foram praticamente arrancados. A lateral ficou amassada. A frente do caminhão apresentou danos. Os estilhaços dos veículos se espalharam pela via. Duas crianças de 5 anos que estavam na van, sendo levadas para casa, precisaram ser socorridas. As duas crianças se machucou, uma cortou o queixinho, cortou assim o lado do narizinho, o dedinho. E a gente tentou socorrer, chamou a polícia, o resgate, para levar as crianças. Deu dó, porque duas criancinhas muito pequenininhas, faixinha de 5, 6 aninhos, muito assustadas, gritando, desesperada. É um horror. O que foi aqui hoje foi um horror. O acidente aconteceu bem aqui nesse cruzamento. A gente pode observar que existe essa placa de sinal de parada obrigatória. E além da placa, tem essa sinalização de solo. Segundo os moradores do bairro, os acidentes nesse trecho são frequentes. Aqui acontece acidente duas, três vezes por mês. Isso aqui já está todo mundo acostumado. Porque aqui é muito difícil, ninguém respeita a pare aqui. O pare da Elisete Coelho Lourenço, ninguém respeita. E a outra mão é preferencial, que é uma avenida também. Mas ninguém respeita. Essa esquina aqui é muito perigosa. Quem mora no Jardim Tropical, pede mais atenção dos motoristas que passam pelo cruzamento. O motorista disse que veio de São Paulo, não é daqui de São Paulo. Ele falou assim que não viu. Eu falei, moço, mas lá em São Paulo deve ter pare nas esquinas, porque aqui tem. O senhor não viu o pare? Não, não vi, não percebi. Passou direto e bateu. Aconteceu isso aí que aconteceu. Deve ter mais atenção e muita atenção aqui. Mas tem que ter muita mesmo, porque como as ruas, todas as duas é avenida e é muito larga, os pare estão ali, para quem vai descer, para quem vai vir reto. Então tem dois pare em cada esquina. Cada esquina tem dois pare. Só que ninguém respeita. Eles passam e passam direto. Fica o alerta, né? Fica o alerta aí, que daqui um dia vocês estão aqui de novo para presenciar outro acidente. E graças a Deus que não aconteceu coisa pior. É, às vezes lá em São Paulo não tem código de trânsito brasileiro, não tem sinalização. Eu quero ir ao vivo direto agora com o nosso GG Gonçalves, que está nesse cruzamento ali, para trazer mais detalhes para a gente. Ô, Gui, esse cruzamento realmente é perigoso. Você já está aí há algum tempo, presenciou algumas imprudências aí. Traz os detalhes para a gente. Já sim, viu, Rafael? Uma boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. Aqui realmente é bastante complicado, viu? Até porque a sinalização de solo está um pouco apagada. Bom, essas duas crianças que foram socorridas ontem, elas já receberam alta médica, estão bem. Tiveram apenas escoriações e foi um susto muito grande. A mulher que dirigia essa van, ela falou com a nossa equipe, daqui a pouco a gente vai colocar a entrevista dela no ar, e ela disse que já tinha deixado algumas crianças em casa quando passava por aqui, e foi nesse momento em que aconteceu o acidente. Aqui é o Jardim Tropical 2, região norte de Franca, e nesse cruzamento da Avenida Lizete, Coelho Lourenço, tem a placa aqui do pari, que a gente mostra para o pessoal, e o Cássio, inclusive, mostrou na reportagem. Só que é uma placa antiga, viu, Rafael? Não é aquela placa refletiva. Então isso atrapalha um pouco, principalmente à noite. Agora aqui no solo, olha só a situação do pari. Inclusive, olha o caminhão parando ali agora, ele inclusive não parou. Os carros que vêm atrás, olha lá, o motorista dá uma paradinha, dá uma olhada, e alguns outros motoristas, motociclistas nem param. Mais à frente ali, existe uma lombofaixa, né? Aquela travessia de pedestres, até no vídeo da câmera de segurança, dá para ver que o caminhão passou por essa lombofaixa, e ele estava em uma velocidade um pouco reduzida, até por conta disso. Olha, outro caminhão passando, agora por essa lombofaixa, também carros. E aqui no cruzamento, olha só, o pessoal que está na avenida, que é a via de maior fluxo, precisa parar. E aqui o trânsito é intenso. E outros viram aqui à direita, para entrar nessa rua, que é a rua Alcino Teixeira Silva, aqui no Tropical 2, Rafael. E a situação aqui, ela é complicada, por quê? Como esses pares no chão estão um pouco apagados, alguns motoristas, eles não param. Outros até esperam o fluxo de veículos. Só que aqui, olha só a situação, Rafael. Essa rua, ela é muito estreita, e era para ser uma avenida. Então aqui, se tiver dois carros estacionados, um de cada lado, é impossível passar em dois veículos aqui, sem ter uma batida. Então a situação é essa. Segundo os moradores, era para ser uma avenida aqui também. As calçadas foram feitas mais largas. E essa rua aqui é mão dupla, e pode estacionar dos dois lados, foi por aqui que a van descia quando foi atingida por esse caminhão que estava na Avenida Lisete Coelho Lourenço. Ainda no local estão alguns destroços desse acidente, que aconteceu ontem, no início da noite. Aqui, inclusive, a gente, para atravessar, tem que olhar direitinho. Olha só, está vindo um carro que precisa parar aqui agora. E, claro, essa motorista fazendo esse retorno, que não poderia fazer. Aqui, inclusive, ao vivo, a gente mostra para o pessoal ao vivo no Balanço Geral. Mas aqui estão os destroços desse acidente. Cacos de Vito. Também, lá mais à frente, o para-choque, um pedaço ali da lataria dessa van que foi atingida ontem aqui nesse cruzamento da Avenida Lisete Coelho Lourenço, no Tropical 2. E aí é essa situação que a gente mostra, Rafael. E os moradores aqui estão revoltados. O Cássio disse, inclusive, aí na matéria, né, que vários acidentes acontecem aqui com frequência. E, claro, que os moradores, eles esperam e querem alguma solução aqui no local. Olha só, tem essa lombada, mas do outro lado não tem. O senhor mora aqui já há muito tempo. 28 anos. E aqui, esse cruzamento é muito complicado. Nós estamos ao vivo no Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde. É, aqui é muito complicado. A gente fica cinco minutos aqui fora, passa a carro aqui, a gente põe a mão na cabeça até. Mas passa direto. É, aqui é sempre, sempre, sempre. E esse pare no meio da avenida é complicado. É, bem complicado. E aqui já cansou de falar, mas é muito tempo que vem fazendo isso aí. Enquanto não morrer gente, não morreu ainda, mas toda semana tem batida aqui, ó. E aqui, essa rua também, ela sema um dupla, muito estreita, é complicado, né? Estreita, porque as calçadas é cinco metros, de um lado e do outro. É uma avenida que não é avenida. Então, essa é a revolta dos moradores aqui do Jardim Tropical 2, na região norte de Franca, Rafael. E agora nós vamos ouvir a entrevista da Bruna. Ela que dirigia essa van ontem à tarde e acabou sendo atingida por esse caminhão que não respeitou o pare aqui na avenida. Vamos ver. Quando eu consegui perceber que ele não iria parar, já estava em cima dele. Eu consegui buzinar, mas já era tarde, já ele não ia parar. Não tinha como. E tinha duas crianças comigo. Graças a Deus as duas estavam de cinto e só sofreram ferramentos leves, só. Graças a Deus. Por pouco a sua van não tomba? Por pouco. Por pouco. O pessoal que estava aqui na rua falou assim que foi Deus. E eu consegui segurar, só isso. E o que mais me preocupava eram as duas crianças. Você passa sempre aqui pelo trecho? Como que é passar aqui pelo local? Todos os dias eu passo, em o mesmo horário. E todos os dias que eu passo aqui é a mesma coisa. Carro que não para, imprudência. Esse pedaço aqui é muito complicado. E agora, depois de passar por essa situação, vai redobrar ainda mais a tensão você que é prudente? Ainda mais. Ainda mais. E agora fica um trauma de passar por aqui. Porque todos os dias eu passo e todos os dias é a mesma coisa. Então agora, eu nem sei o que falar. Eu estou tão assustada ainda. Mas vai redobrar. O cuidado agora vai ser dobrado. Dirigir por você e ainda mais pelos outros? É. Aqui em Franca está perigoso dirigir. Tem que dirigir para você e ir pensando nos outros também. Você chega a transportar quantas crianças por dia? 16, 17 crianças por dia. Em cada período, né? Porque eu trabalho de manhã, na hora do almoço e à tarde. Agora, nesse trecho aqui, não tem como você desviar. Você tem que passar por aqui. Não serve uma outra rota alternativa? Tem, se eu cortando por dentro do bairro, né? Mas aí dá a volta. Aí eu gasto tempo. Então, para passar nessa avenida, para mim, é todos os dias. O que você acha que seria interessante fazer aqui no trecho? A sinalização está bem ruim. Está bem apagada. Mas aqui alguma coisa tem que ser feita. Tem que mudar. Algum semáforo, lombada, não sei. Alguma coisa tem que ser feita. Mas tem que mudar. O Gui, e a gente acompanhou, né? Enquanto você falava também, imprudências praticadas pelos motoristas ao vivo aqui no Balanço Geral. A gente encaminhou um e-mail para a Prefeitura para saber se tem como fazer alguma coisa. E a Prefeitura já respondeu? Já sim, viu, Rafael? A Prefeitura disse em nota que uma equipe do Departamento de Trânsito, a Secretaria de Trânsito, Cidadania e Segurança, vai enviar uma equipe aqui para o local para fazer uma avaliação e tomar as medidas necessárias. Aqui, olhando por cima, a gente já observa que essa sinalização precisa ser reforçada. E, claro, que por conta aí das circunstâncias, a gente espera que eles estudem aqui não só essa questão da sinalização, mas os sentidos aqui do pare, porque a avenida, que é a via de maior fluxo, é nela que os motoristas precisam parar. E a outra rua, que é de onde vinha a van, que estava na preferencial, ali é uma via de um fluxo menor de veículos, né? Um fluxo menos intenso. Então, aqui os moradores acreditam que o pare precisaria ser invertido ou até mesmo colocado. Uma outra lombada, porque tem de um lado, do outro não tem, ou até mesmo um semáforo e uma rotatória aqui no local, algo do tipo, para evitar mais acidentes. Ainda bem que ontem, duas crianças apenas na van e elas sofreram ferimentos leves, não foi nada mais grave. A gente segue acompanhando esse caso e qualquer alteração que for feita aqui, qualquer outra mudança, a gente volta a noticiar no Balanço Geral. É com você, Rafael. Obrigado, Gegê Gonçalves, trazendo todos os detalhes e informações aí deste cruzamento. A gente vai aguardar a Prefeitura encaminhar, então, uma equipe do Departamento de Trânsito ali. E qualquer alteração que for feita, a gente mostra aqui no Balanço Geral, mas conta também, é claro, com a prudência, com a atenção dos motoristas, né? Porque, ao vivo, a gente viu, contou ali várias imprudências, os motoristas não estão nem aí. Pode estar a câmera filmando que eles continuam praticando imprudência e por isso que acabam acontecendo os acidentes. A gente vai aguardar a Prefeitura encaminhar, então, vamos lá.